Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha? Gente, hoje eu vou estar fazendo giló empanado, tá? Aqui eu tenho um quilo mais ou menos de giló, cortei as cintilhas assim, ó, tá? Na água pra não ficar preto. Farinha de trigo, três ovos, pimenta calabresa a gosto e pimenta do reino a gosto, tá? Eu vou escorrer o giló. Aí aqui, gente, vocês colocam sal a gosto, ó. Aqui vocês podem estar colocando o temperinho que vocês quiserem, tá? Eu vou usar só pimenta calabresa e pimenta do reino, que pra mim fica maravilhoso. Bata assim, ó. Ó, aí vocês vão colocando as fatias do giló aqui, ó, passando no ovo. Colocar mais, ó. Ó. O óleo já está no fogo, gente. Aquecendo. Ele vem aqui, ó, põe na farinha de trigo. Ó. Passei um pouco na farinha de trigo, ó. Agora vamos pôr pra fritar, ó. Ó. Não põe na gordura muito quente, não, gente. Agora eu vou fazer com todos eles, fritar todos, daqui a pouco eu volto. Até já. Está pronto o giló, gente. Ficou uma delícia. Eu provei um pedacinho e vou provar outro com vocês, tá? Olha. Olha. Olha qual alcance disso, ó. Ó. Tá vendo? Que delícia. Super recomendo, tá? Hum. Gente. Ficou magnífico, gente. Vamos provar mais um pedaço pra garantir. Hum. Muito bom. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê um joinha. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam, tá? Gente, os ingredientes vão estar na descrição. Direitinho. Se vocês puderem, assiste o vídeo todo pra ajudar o canal. Desde já eu agradeço a todos. Um grande abraço, um grande beijo do canal Cleo Nunes. Fiquem todos em paz. Que Deus abençoe todos vocês, gente. Tchau.